Bom dia, malta! São 6h30 da manhã e onde é que a gente vai hoje? Vamos com o nosso amigo Gil, ao norte, mais ou menos na zona de Baraga, que o homem vai vender a insignia dele. E eu vou fazer o quê? Vou fazer de táxi para o trazer de volta. Podíamos ir no Toledo, podíamos, mas este meu Ibiza nunca faz quilómetro, nunca limpa a EGR, nunca limpa a torbaça com uma estradinha. Então, hoje vocês vão-me acompanhar a mim e ao Gil, inicialmente sozinho, que veio o Gil na carrinha dele e eu no meu Ibiza, e depois para cá vamos voltar os dois e vocês vão acompanhar este processo dele a vender a carrinha. E o que é que será que ele vai comprar? Hum, malada! Está a querer voltar lá! Fiquei por aí e bora com a gente! Fiquei por aí e bora com a gente! Então, já estás a ser filmado! Boa mulher! Boa mulher! Vou pôr, chopp chopp! Patrola, bem, como sempre, quem é que chegou atrasado? O Gil, porque eu já cá estava à esfera do homem. Que horas são? Dois minutos! Não entregar? Já está pago! Já está pago! Agora é só meter! Agora é 98 lá para dentro! Ai não! Uma paragemzinha para o Gil meter GPL! Porquê? Na outra bomba não tinha, só tinha 98, então ao mesmo é só meter 98. Efeito o pagamento. Retire cartão. Cartão não lido. Efeito o pagamento. Retire cartão. Cartão não lido. Efeito o pagamento. Retire cartão. Cartão não lido. Caputo! Efeito o pagamento. Máquinas, meu! Retire cartão. Ah, vê que não, cara! Retire cartão. Fica com a merda do papel. Bem, agora estamos a voltar para trás, porque o Sr. Gil tem um GPS da treta e enganou-se no caminho, agora, vai ali atrás, que o meu GPS agora é que vai mandar. Saímos da A1, paguei 20 paus, para agora entrar outra vez da A1. Este gajo, meu! Bem, siga para cima! Não te falar das beiras, Gil. Tenho cuidado. Pode já o para-choques ao homem, é aqui a entrar no portão. Temos que tirar esta merda do gajo. Esta merda do gajo, temos que tirar esta merda do gajo. E pronto, é a despida da carrinha do Gil. Vai ficar no norte. Comprar uma garrafa no maduro. Oi, já estou a falar a linguagem do Gil. O Gil não veio aqui vender a carrinha. O Gil veio aqui pescar vinho. Este homem trata o vinho por tudo. Não sabes onde é que estás-te a meter, começas a ir tirar garrafas de vinho e ficas sem elas. Olha, ele tem que comprar vinho, ele não bebe. Em casa dele tem vinho, só para mim. Isso é que é eu, não é? Isso é que é um amigo. Isso é que é um amigo, não te queixas. Não, não te queixas nada. Está bonito este carro. Este está muito giro, este carro é muito giro. Agora fica com dois bêbados a gasolina. Mas vá lá, vá lá, que carrinha está a GPL. O bacana está sempre a falar da máscara, meu. Qual máscara? Olha a máscara, olha a máscara, olha a máscara. É da PID, meu? É, é PID tudo. É da PID? Ah, é da PID. Bem, podemos ir embora? Se calhar é... Deixas a cá? Está feito? Agora tem que ser. Então vai, vamos embora. Olha o Guido aqui debaixo do braço. A mim já me disseram assim, vais te arrepender. Vais vender um carro bom e vais ficar um bocadinho... E qual é que vais comprar? Queres desejar ou ainda não? Ainda não? É sigilo. Estou agora da reta peça. Olha eu a espregar as mãos. 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 Bem, está entregue, Gil. Despeta-te aí da bela carrinha. Está feito. Não vais chorar, caralho. Entrega-me ali. Bem, antes de irmos a ir embora, este aqui, este meu subscritor do Norte, a malta do Norte é assim, não me deixe ir embora sem dar uma volta de Porsche. Então vamos lá dar uma volta de Porsche, Gil. Vamos lá. Old School! É, é o que eu adoro. Que calor! Adoro carros antigos. Isto está ao cintezinho vermelho, meu. O canto da paleta. Isto é pequeno? 81 carro engraçado. Qual é o motor disto? Isto está a um 2000. A base, 2125 cv. Senti? 25. Fui a Lisboa a buscá-lo. Restaurei o todo. Restaurei o todo e, na altura, quando o comprei, já era no intuito de o pôr o máximo possível do Carreira GT. Aos poucos fui restaurando, desmontei o todo na minha graja. Onde todo ou o que não? Tudo. Desmontei o todo, até só tinha mesmo o Jarrinho. E ao quanto a retações vindo aqui de volta. É. E fui comprando todas as peças e montei o todo em casa. Só para pintar e festofar é que foi fora. Mas toda a montagem fui eu que a fiz toda. Pode ser por aqui. Hei, calma. Não, é porque tem uma comissão até. Claro, é um carro de destabilidade. Não tem muita. Travagem não é como um carro novo. Nem para lá. E há notas. Ele trava-vo aí em baixo. Estava ali travado suave. Se quer dizer que isto não para. Mas é mais abaixo. Pois é. Ele trava-se ao que é preciso. Não é de ser habituado. E pronto. Eu fiz o motor todo. Tudo. Tudo novo. Tudo novo. Sem olhar a custos. E pronto. Ainda não está totalmente acabado. Ainda precisava de tempo. Para melhorar determinados aspectos. Mas... Isto vai ser um carro que nunca vais acabar. Pois. Vais acabando. Vais acabando. Vais acabando. É como uma casa nunca está pronta. Já. Esquece. Depois sendo eu fazer o trabalho todo. Eu quando fui buscar a Lisboa cheguei a casa com ele. Chamei a minha mulher. Eu, anda a ver o carro. Ela disse. Bela merda que compraste. Ela foste a Lisboa para comprar uma lata podre. Com o cobrei da merda. Eu fogo. Uma lata podre. Isto é um Porsche caralho. A questão é que eu comprei o carro e eu já estava a imaginá-lo pronto. Na minha cabeça estava a olhar para o carro mas estava a ver outra coisa. Visualizado. Na cabeça dela claro. É um charango. Traz-me uma coisa podre. Para que serve isto? Eu calma. Daqui a um tempo vai ser outra coisa. E pronto. Ela agora até gosta de andar nele e tudo. Isto é fixe para uma mulher andar ao fim de semana. Como ele está. Mas como ele está. Sobrecebe bastante a vista. Na rua toda a gente. Olha. Viemos vender a carrinha do Gil e andamos de Porsche. O luxo. Foi eu que fiz a linha toda de escape. De inox. Que está tudo exatamente igual ao original. Mas em inox. Sim. Nunca mais tem estresse. Sim. Para não fazer este barulho mais. Mais agressivo. Pois. Mas eu também queria o assim. Como é para de vez em quando. Se fosse para andar diariamente. Não dava que este barulho. Este barulho. Começa. Cansa. Mas para andar de vez em quando. Eu gosto para ir no carrinho. Hummm. Aquela coisa. Um bafozinho mais. Está? Está tudo. Está travado. Nunca entrar em despesas. Vamos lá. Vamos lá. Bem pessoal. Está feito. Já entregávamos a carrinha do Gil. Estás a filmar do lado Gil. Já estiveste a beber algo e já estás a filmar torto. Já estás a filmar torto. Foi 2 ou 3 garrafos. Martini. Martini e F-T. Já estás com os adinhos percadinhos. Já estou. Não. Não. Ainda não. Ainda não. Mãe. E o que é que tens a dizer? Já está a custar? Deixa eu baixar aqui. Agora está a custar porque vou ficar sem carro. Quais chegar a pé. Mas vamos ver. Não queres revelar o novo carro? Mas podemos revelar a mecânica. Não. A mecânica é a mesma. Não é a mesma. Não é a mesma que esta. Não. É a mesma. Tem vários carros. Então podes revelar a mecânica. Qual é a mecânica? 1.8 turbo. A mecânica é 1.8 turbo. Agora temos tantas flexibilidades. Filma bem. Estás a filmar? Bem pessoal. Eu não sou muito bom nisto. Estás a ver? Eu não sei se é assim. Vamos despedir. Espero que tenham curtido deste vídeo. Foi um género de vlog. A entregar a carrinha do Gil. Ele já vai fora. Eu já vou todo repetido. O Martini está a bater. O Martini está a bater. Não mas... 5 estrelas. O pessoal. Está fixa? Sim. Foi o género de vlog. Já está feito. Demos uma voltinha ainda de Porsche. E o Gil deu uma voltinha de carrossel. Carrossel. O Gil ainda está a andar de carroça. Limpa. Vai volta. Fica em meio. Um grande abraço. Um grande gajo. Olha vou a dormir para baixo. Um grande gajo. A�만. Mas... Fica em meio. Olá. Fica em meio. Fica em meio. Ei. Então você voou ver. Fica em meio. Fica em meio. Fica em meio. Fica em meio.